Eu vou falar sobre algo que as pessoas costumam comentar muito comigo nas mentorias, nos meus cursos, que é a crise da meia-idade. Será que é algo que todo mundo vai passar? Há maneiras da gente reverter essa crise e fluir a vida de forma mais harmônica para que a bomba não estoure em determinado período? Eu sou Fernanda Toqueto, psicóloga, treinadora comportamental e mentora de carreira. E lembra aí que se você ainda não está inscrito no meu canal, curte, clica no sininho, assim cada vez que eu trouxer um conteúdo que vai ajudar você a destravar a sua vida, a gente possa estar juntos rapidinho. E lembra, compartilha se fizer sentido. Vamos lá então. E você, está passando pela crise da meia-idade? Conta a verdade aqui, sim ou não? Escreve nos comentários. De um jeito ou de outro, a verdade é que essa não é uma situação agradável para ninguém. Afinal, ela mexe com as nossas certezas, ela exige decisões importantes e pode trazer insegurança e angústia. Mas, por outro lado, essa crise provoca questionamentos necessários para avaliar se você está levando a vida que deseja levar sem estar no piloto automático. Como diz o filósofo que eu admiro, Mário Sérgio Cortella, várias de nossas certezas como os tapetes têm que ser sacudidas vez ou outra. Então, agora, atenção. Eu vou te fazer algumas perguntas para você chegar às suas próprias conclusões durante a sua crise da meia-idade. E principalmente para você descobrir se você trabalha com aquilo que te realiza. Quais são os primeiros pensamentos? Vamos lá. Quais são os primeiros pensamentos e sentimentos que você tem quando você acorda para mais um dia? Você se sente motivado para realizar o seu trabalho quase todos os dias? O que te motiva está no teu trabalho, na tua atividade ou naquilo que você pode realizar com o seu trabalho? Você se considera bom naquilo que você faz? Você recebe feedbacks positivos pelo seu trabalho? Se você pudesse escolher o trabalho dos seus sonhos, você escolheria o seu trabalho atual ou é algo distante dele? O que você gostaria de mudar na sua vida? Faça uma lista e veja quais itens você pode mudar sozinho ou com pouca ajuda. Você consegue imaginar, se imaginar trabalhando com o que você faz até o final da sua vida? Lembra daquela brincadeira que a gente faz muitas vezes tentando imaginar o que a gente faria se ganhasse na loteria? Pode até parecer brincadeira, mas esse é um ótimo, maravilhoso exercício para você analisar se a sua vida atual está te fazendo feliz ou se você está levando a vida porque não tem dinheiro suficiente para mudar. Pense nisso. Se você ganhasse na loteria, se você nunca mais precisasse fazer nada, o que você estaria fazendo hoje? Tá, mas Fernanda, mas se eu concluir durante a minha crise de meia-idade que eu estou querendo de uma vez por todas mudar na minha vida e que eu não estou trabalhando com aquilo que me realiza? Faço o quê nessa altura da minha vida? Gente, eu escuto isso direto. E eu vou te responder, quero te ajudar nesse vídeo com três passos que você já pode começar a colocar em prática se esse sentimento estiver caminhando com você. Fechado? O primeiro passo é você identificar as razões pelas quais você está infeliz no seu trabalho. Você gosta das atividades que realiza ou o que incomoda é a sua remuneração? Gosta do que faz ou se está incomodado com a remuneração? Esse é apenas um exemplo, mas as razões podem ser muitas. O ambiente de trabalho, o mercado que você atua, as pessoas que você se relaciona, o lugar onde você mora. É muito importante, presta atenção, você não fugir daquilo que você vai encontrar em outro lugar, porque isso está dentro de você. Então você precisa descobrir de fato o que está te acontecendo. Esse é o passo um. O passo dois, depois de identificar as razões, desenhe o seu trabalho ideal. Aquele com o qual você sonha e faria até se ganhasse na loteria. Só por hobby. Então agora detalha bem esse trabalho ideal. Sem pensar no que os outros vão pensar. Eu sei que muita gente não consegue fazer o que gostaria, porque precisa pagar boleto e está preocupado com o que outro vai achar. Mas eu sei também que sempre podemos construir a realidade que a gente deseja. E hoje você está aqui com o tempo me ouvindo para buscar essa materialização na tua vida. Bora para o terceiro passo e vamos buscar isso juntos. Afirmar com convicção que você pode fazer as coisas que você está se propondo em qualquer altura da sua vida. O importante é você se preparar, é você planejar as suas mudanças, é você começar os seus movimentos de aprendizado, de realização, em paralelo àquilo que você já está fazendo. Saia do campo de pensar e comece a agir. A fazer movimentos, a identificar oportunidades, a se organizar no seu tempo para dar conta dessa transição. Eu sugiro que você faça um planejamento de tempo e financeiro. Para ser realista e colher as recompensas desse caminho de transição, que você pode vir a enfrentar de desespero emocional e você foque naquilo que você pensou em fazer. Você pensou em mudar totalmente o seu rumo? Deixa uma palavra aqui nos comentários para mim que pode estar impedindo você de fazer isso. Por que você não está fazendo? É medo? É dinheiro? É zona de conforto? É insegurança? Por que você não está buscando a sua transformação, a sua mudança? Se fez sentido para você, hashtag fez sentido, compartilha. Ajuda alguém aí que está passando pela sua crise interna, pela transição que está adiando. Muito obrigada e até o próximo vídeo!